Deixa eu ler um trecho para você da Bíblia, porque nós somos conhecidos não naquilo que nós falamos, mas nós somos conhecidos pelas nossas reações diante dos problemas, diante das dificuldades. E eu quero falar para você sobre os ventos da vida, que está em Atos 27, se você quiser acompanhar comigo, por favor, eu gostaria que você lesse a partir do versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim, Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Versículo 7 Navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Versículo 9 Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo-lhes, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. Versículo 13 Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Versículo 18 Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, uma grande tempestade, dissipou-se afinal, toda a esperança de salvamento. Dissipou-se afinal, toda a esperança de salvamento. Meu Deus, dai-nos entendimentos, do que o teu Espírito tem a nos falar. Para que não seja apenas uma palavra, mas que seja a vida dentro do teu povo, é o que pela fé nós determinamos em nome de Jesus, e os que creem digam amém. Interessante, você leu comigo aqui, Paulo, estava indo para um julgamento em Roma, ele estava sendo acusado, tinha sido levado até o prefeito da cidade, em Jerusalém, o prefeito disse, não, ele é romano, então ele tem que ir para Roma, leva ele para o governador, levaram até o governador, o governador disse, não, não é comigo, tem que ser em Roma, ele é cidadão romano, manda ele para lá. Colocaram Paulo dentro do navio, e ele ingressou numa viagem a Roma. Eu disse para você no começo, que nós somos conhecidos, não por aquilo que nós falamos, mas nós somos conhecidos, pelas reações que nós temos, diante das tempestades, diante dos problemas, diante das dificuldades, e há pessoas que reagem muito mal, diante de problemas, muito mal. Engraçado, vou te dar um exemplo, você lembra quando Jesus estava indo para a terra dos gadarenos, que veio uma tempestade, Jesus estava dormindo, os discípulos ficaram desesperados, correndo de um lado para o outro, e foram até Jesus, acordaram e disseram, mestre, o senhor não se importa, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Olha, a reação deles, mostrou o que estava dentro deles. No fundo, no fundo, eles não sabiam quem era Jesus. No fundo, no fundo, faltava a confiança nesse Jesus, que eles falavam crer, mas na hora do vamos ver, mostrou que no fundo, no fundo, faltava essa tal confiança. Jesus levantou, revoltado, e disse, vem cá, por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? E você já conhece a história, estendeu a mão, cessou o vento, acalmou o mar, fez-se grande bonança, e depois eles chegaram até Jesus, aliás, entre eles, e comentaram o seguinte, vem cá, quem é esse, que até o vento e o mar obedecem? Então, no fundo, no fundo, eles não sabiam quem era Jesus, eles estavam no mesmo barco, mas eles não tinham ainda tido uma experiência viva, de conhecer o Senhor Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, desde que você começou a sua caminhada de cristão, me dê licença, você entrou num barco, nós todos estamos no mesmo barco, esse barco chama-se fé, cristianismo, você entrou neste barco, porque você acredita que esse barco, pode te levar a algum lugar, você acredita que esse barco, pode te levar até a vida eterna, ele pode te levar até a nova Jerusalém, esse barco pode te levar até a salvação, correto até então? Só que quando nós entramos neste barco, nós esquecemos, que nem sempre, o vento vai estar soprando a favor, muitas das vezes o vento vai estar soprando contra, e é aí aonde começa o problema do cristão dentro da igreja, quando vem os ventos contrários, você viu comigo ali na passagem, três tipos de ventos diferentes, o vento contrário, o vento tranquilo, e o tufão, e todos nós, cedo ou tarde, vamos passar, por situações, diferentes, dentro deste barco, a Bíblia diz que o vento soprava contra, o vento era contrário, os homens já estavam desesperados, dentro daquele barco, e todos nós já enfrentamos essa situação, e muitos aqui de repente estão enfrentando, essa situação do vento estar soprando contra, quando parece que tudo que você pede a Deus, acontece exatamente o contrário, você pede A, acontece B, você planta uma semente, acreditando na colheita imediata, e parece que ao invés de colher, a coisa morreu ali na terra, então as coisas que eram para dar certo, parece que começaram a dar errado, ou seja, começou a soprar contra você, tudo está soprando contra, você já não tem o marido a seu favor, de repente não está na mesma fé que você, já é do contra, às vezes a família já não é a favor, já é do contra, às vezes a situação financeira já não é favorável, já está do contra, e ainda agora, até na vida espiritual, parece que as coisas estão soprando contra você, é esse momento que o ser humano começa a entrar em conflito, ele começa a duvidar da sua própria fé, poxa, pera lá, mas eu fiz isso, e Deus prometeu que iria acontecer aquilo, mas aconteceu o contrário, você viu o que a senhora do testemunho falou, eu comecei a buscar ajuda no momento, ao invés de melhorar, aconteceu o que? piorou, ou seja, o vento começou a soprar, contra, e quando o vento está soprando contra, queira ou não, você tem que fazer força, para se segurar, para se manter em pé, senão você é arrastado, como muita gente, que já esteve entre nós, mas na época de um vento contrário, ela não teve aonde se segurar, ou não soube em o que se segurar, que era a sua fé, e acabou sendo o que? arrastada lá para fora novamente, arrastada para o mundo, então o vento vai soprar contra para você, vai soprar contra para mim, vai soprar contra para todo mundo, não adianta, vai chegar uma hora, que nós vamos pegar um vento de frente, e eu tenho que saber, aonde me apoiar, aonde me segurar, e aí que entra a nossa fé, então o primeiro vento, que Paulo enfrentou, o vento que bate de frente com você, aquele que sopra contra, aquele que quer te empurrar para trás, aquele que quer fazer você retroceder, aquele que quer fazer você voltar lá atrás, para o mundo, ou para uma vida errada, como você tinha no passado, ou desistir muitas vezes da sua fé, volta ao começo da mensagem, nós somos conhecidos, pelas nossas reações, diante das tempestades, se eu reajo bem, ou se eu reajo, mal, quem me entende, levanta as suas mãos, obrigado, segundo o vento que Paulo diz, o vento tranquilo, você vê que chegou uma hora, que o vento contrário parou, você vê que tudo passa, tudo é momentâneo, tudo é passageiro, o vento do contra hoje, amanhã vai soprar seu favor, e vai fazer você ir adiante, tudo é passageiro, veio o vento tranquilo, então quando eles viram, que o vento ficou tranquilo, imediatamente eles levantaram a âncora, e disseram, agora está na hora da gente partir, o perigo acabou, e por incrível que pareça, esse vento tranquilo, acaba sendo o vento mais perigoso de todos, mais perigoso que o vento contra, e mais perigoso que o tufão, por quê? Porque a Bíblia chama esse vento tranquilo, de falsa sensação de bem estar, falsa sensação de bem estar, é aquela pessoa, que ela está muito o quê? Tranquilo, a fé dela anda muito, tranquila, a confiança dela anda muito, tranquila, ela está dentro da igreja, mas ela está muito, muito calminha, muito tranquila, o bispo Macedo, sempre nos ensinou isso, que quando a coisa está muito calma, abre o quê? Abre os olhos, porque tem alguma coisa errada, se o seu barco não deu uma sacudida, você se acomoda, se de vez em quando, um vento não sopra contra, você para de fazer força, porque quando está soprando contra, você tem que fazer força, para se manter em pé, mas quando está tranquilo, eu não preciso fazer força nenhuma, vai gerando aquela falsa sensação de bem estar, e os mais antigos de igreja, sabem do que eu estou falando, porque todos nós já passamos por isso, você pensando, poxa graças a Deus, me batizei nas águas, graças a Deus, tive um encontro com Deus, estou batizado com o Espírito Santo, meu nome está escrito na Livro da Vida, fui levantado obreiro, estou na obra de Deus, então a tendência, é o ritmo da pessoa ficar o quê? Tranquilo demais, achando que já fez tudo o que tinha que fazer, que já passou por tudo o que tinha que passar, que já viveu todas as experiências, que tinha que passar com Deus, e é aí, aonde mora o perigo, todos os homens da Bíblia, que ficaram muito calminhos, acabaram os seus dias no nada, Elias foi um deles, que começou sendo um furacão, e terminou os dias muito tranquilinho, Deus teve que colocar outro no lugar dele, então muito cuidado, principalmente nós que somos antigos, você que é mais antigo de igreja, tem 20 anos, 18 anos, 25 anos de igreja, para não ficar muito acomodado, de repente você é uma pessoa que no começo, tudo que vinha você topava, era dia de oração, você estava orando, era para levantar na madrugada, você levantava, era para fazer um jejum, você estava dentro, vinha uma campanha de fé, você estava dentro, tinha gente que vinha na igreja, de segunda a segunda, então ela não era uma pessoa tranquila, o problema é que o tempo foi passando, e ela foi diminuindo, o ritmo, olha o perigo, daqui a pouco aquela pessoa, já não faz mais voto, daqui a pouco aquela pessoa, já acha que não precisa mais vir, em corrente de libertação, daqui a pouco ela já acha, que não precisa mais usar fé, daqui a pouco ela acha, que não precisa mais nada, ficou muito tranquila, muito perigoso, esse vento tranquilo, ele gera falsa sensação de bem estar, muito cuidado, muito cuidado mesmo, você leu comigo, logo em seguida, do vento tranquilo, quando eles levantaram a âncora, e começaram a viagem novamente, logo em seguida, se desencadeou um tufão, quando eles pensaram, que a coisa estava muito tranquila, é ou não é, veio um tufão, você já viu um tufão, em alguma reportagem, como funciona, um furacão, um tufão, da força do vento, ele é o, é o mais agressivo de todos, você vê que, onde um tufão vai passando, ele vai arrancando tudo, ele arranca a árvore, arranca a casa, faz carro sair do lugar, vai arrastando tudo, não tem como a pessoa se segurar, ainda que ela queira, não tem aonde se apoiar, não tem o que fazer, o vento contrário, ainda você fazendo força, você se mantém, em pé, você vai andando com dificuldade, remando contra a maré, mas ainda assim, você está em pé, o vento tranquilo, você não esquenta a cabeça, mas quando é tufão, meu caro, não tem como se manter, porque é uma força, que foge do seu controle, é uma coisa, que está acima do seu controle, fugiu do seu poder, fugiu da sua realidade, ali não adiantava, ter um bom capitão no navio, ali não adiantava, ter um bom mestre de barco, ou de mar, não adiantava, ter um bom marinheiro, porque tudo fugiu, do controle de todos, esse tufão, que de vez em quando, passa na nossa vida, e que tira o controle, a gente perde o controle, da situação, o desespero, bate na alma, você não sabe o que vai fazer, é problema daqui, é problema de lá, é dificuldade daqui, dificuldade de lá, você olha para todo lado, e você não vê esperança, de salvamento, como você acabou de ler comigo, aqui na bíblia, depois de muitos dias, você não vê o sol, não vê a lua, não vê as estrelas, não vê nada de bom, só problema, só bomba, uma atrás da outra, só dificuldade, uma atrás da outra, vai se dissipando, a esperança de salvamento, a pessoa vai ficando, desesperada, você vê que eles, largaram mão, soltaram o leme, e falaram, fazer o que? não dá para fazer mais nada, não adianta ficar querendo aqui, manobrar contra a tempestade, é inútil, vou fazer força, e não vai sair do lugar, mas por incrível que pareça, minha gente, olhe para mim, por favor, o único momento, que você entrega o controle, da sua vida para Deus, é quando o tufão, está passando por aí, porque enquanto você ainda, consegue controlar um pouquinho, você vai fazendo do seu jeito, é ou não é uma realidade, você vai dando um jeitinho brasileiro, mas quando você vê, que não adianta mais a sua força, que não adianta mais a sua capacidade, que você não pode fazer mais nada, porque fugiu do seu controle, então você é obrigado, forçado pelas circunstâncias, a se render diante do seu Senhor, é verdade, ou é mentira, e por incrível que pareça, as suas maiores experiências com Deus, você teve na época, que esse tufão, estava passando na sua vida, estava passando lá no casamento, na família, na vida financeira, na vida espiritual mesmo, naquele momento, em que você disse assim, meu Deus, eu me rendo, eu desisto, de guiar a minha vida, e eu coloco agora ela, nas suas mãos, porque o Senhor sabe como fazer, para me tirar do meio dessa tempestade, o Senhor sabe como fazer, para me tirar do meio desse tufão, então quando a pessoa, se rende a vontade de Deus, então Deus sabe como fazer, para guiar esse barco, por pior que seja a situação, e ainda que aos olhos humanos, não tenha saída, ainda que tenha se dissipado, a esperança de salvamento, entende, onde eu quero chegar, então essas fases de vida, não adianta, você vai enfrentar, eu vou enfrentar, cedo ou tarde, há momentos que o vento, vai estar contra, e você tem que estar em pé, há momentos que até dentro da igreja, tudo vai estar dando errado, você tem que continuar, em pé, há momentos que a coisa, vai ficar muito tranquila, você tem que começar, abrir os olhos e pensar, por que que está muito tranquilo, será que, não é porque você parou, de usar a fé, como usava antes, como Davi, que deixou de ir para a guerra, numa época que era de guerra, e acabou ficando no palácio, e foi o dia que ele caiu, e quando vier o tufão, e fugir o controle da sua mão, meu caro, só dá para contar com quem, só com o seu Deus, mais ninguém, ali não tem pastor, não tem obreiro, não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem filho, não tem irmão, não tem ninguém, é você e Deus, na noite anterior, se você ler o trecho todo, depois em casa, você vai ver que um anjo, apareceu para Paulo, e falou assim, Paulo fique tranquilo, porque não vai, se perder, nenhum fio de cabelo, da cabeça, de ninguém dentro desse barco, fique sossegado, por pior que sejam as ondas, por mais que o barco, seja sacudido, continue confiando, no seu senhor, nem você, e nem quem está com você no barco, vai perecer, se você continuar, abraçado com o seu senhor, amém, então voltando aqui, você começou a sua jornada de cristão, você entrou no barco do evangelho, no começo a coisa parecia boa, daqui a pouco começou a dar umas sacudidas, você aprendeu a usar a fé, aprendeu a repreender o vento, e as tempestades, o barco continuou, andando, você viu um pulando do barco, outro pulando do barco, um desistindo, quando a tempestade veio, ele pegou um bote, salva a vida e saiu, falou, olha eu não quero mais, é muito difícil para mim, abandonou a fé, desistiu de Jesus, e outro pulou, e o barco aos pouquinhos foi ficando vazio, mas você, permaneceu, você chegou num ponto da sua fé, aonde as tempestades são muito mais fortes, os tufões, vem fazendo esse barco, virar um barquinho de papel, no meio de tantos problemas, mas você permaneceu, olha onde você está aí agora, você está dentro do barco do mesmo jeito, você está dentro da igreja, veio luta, saiu luta, veio dificuldade, saiu dificuldade, você está aí, você é um vencedor, poxa, você é um vencedor, você é um herói da resistência, você vem combatendo o seu bom combate, você vem aos pouquinhos completando a sua carreira, porque você vem guardando a sua fé, então agora não é momento de ficar olhando para o tamanho do vento, é momento de continuar crendo, no que Deus te falou, que se você entrou lá atrás do barco, você vai chegar lá do outro lado, porque ele está junto com você, amém gente, esse é o espírito da fé, só permanece quem olha para Jesus, só permanece quem olha para Jesus, detalhe, Paulo entrou no navio como prisioneiro, entrou no navio como escravo, mas terminou como capitão do barco, você pode ter entrado nesse barco como escravo, numa situação difícil, você vai terminar como grande, como cabeça, o Espírito Santo vai te colocar em cima, você vai ser honrado em nome de Jesus, não desista da sua fé, amém gente, é isso que Deus quer fazer, e tinha que falar isso antes da Santa Ceia, inclusive os obreus podem até ir preparando, porque Santa Ceia é o maior símbolo de entrega, não adianta eu estar no barco, se eu não me entregar 100%, aquele que vai pilotá-lo, que vai controlá-lo, ou eu me entrego 100%, corpo, alma e espírito, como você acabou de cantar, tudo entregarei, ou então nem adianta entrar no barco, ele vai ser sacudido, cedo ou tarde, mas ele não vai deixar você afundar, não vai naufragar, porque ele é contigo, amém gente, fique em pé um minutinho, enquanto os obreus preparem a ceia, como você tem reagido, diante das tempestades, como você tem reagido diante dos ventos, diante dos problemas, muitos vem murmurando, vem reclamando, vem blasfemando, vem dizendo, eu vou abandonar a fé, não está funcionando, quando eu estava no mundo, era mais tranquilo, era melhor, eu vim para Jesus, ao invés de melhorar, piorou, como você vem reagindo, diante do vento contrário, disso vai depender, todo o seu futuro, todo o seu futuro, amém gente, os obreiros vão preparar a ceia, vão levar até as suas mãos, eu gostaria até que você levantasse, o assento da poltrona, quem está da segunda para trás, para ficar mais fácil a movimentação, quem é que pode participar da santa ceia? a bíblia não proíbe ninguém, mas a bíblia só diz o seguinte, tenha consciência de que você está fazendo, quem come e bebe sem consciência, sem saber o que está fazendo, come e bebe em juízo para si, então ele fala, primeiro faça uma análise da sua vida, examine-se o homem a si mesmo, você está dentro do barco, dentro da igreja, dentro do cristianismo, dentro deste barco, tem uma cerimônia, a santa ceia, é o símbolo, de que você confia 100%, naquele que se entregou por você, Jesus não deu metade da vida dele, nem metade do sangue, ele deu toda a vida, e derramou todo o sangue, por isso que ele não aceita metade de entrega, ou é tudo, ou é nada, quando você sabe, quem é que está no controle da situação, você pode ser sacudido, do lado para o outro, mas você continua tendo paz de espírito, do mesmo jeito, o lado de dentro não se abala, o lado de fora, o vento vai levando, fazer o que? Muitos aqui, o tufão levou a família, levou o marido, levou o filho, levou o que você tinha financeiramente falando, talvez levou sua saúde, mas não conseguiu levar sua comunhão com Deus, não conseguiu levar sua salvação, porque você estava muito bem apoiado, num baluarte, que é o nosso Senhor Jesus, o vento foi derrubando tudo, arrastou tudo, mas o seu baluarte estava ali, você é seguro nele, não levou a sua salvação, não levou o seu nome do livro da vida, não levou a sua comunhão com Deus, não deixe nada te abalar, pelo amor de Deus, vai vir vento, forte, fraco, tufão, a vida toda, até a volta de Jesus, é a sua reação que mostra quem você é, amém? amém. Amém.